Música Então galera, estamos aqui hoje com um quadro curiosidade mostrando para vocês como é que funciona a operação do novo validador do sistema municipal de Valorizonte. Depois que a gente já fez o vídeo do modelo metropolitano, agora a gente está aqui com o modelo municipal. E aqui agradecendo a participação do pessoal aqui da Paraense que nos ajudou bastante. Aqui a gente tem a tela dele, a tela dele é bem maior do que a do modelo anterior. E esse daqui é o cartão operador, é o cartão do veículo, né? Sim. E aqui a gente tem o número da linha. A linha e a sublinha. E a sublinha, no caso aqui a sublinha 02 que é a paradora. Pois, tio. Qual que seria a 01? A 01 seria a linha direta. A linha direta. Essa daqui é qual linha da estação Barreiro? Essa aqui é a linha 32, sublinha 02, paradora, que é o centro do estação Barreiro para o centro e do centro para o Barreiro. Ah, bacana. Aqui ele está com a viagem fechada, correto? Aí, além dessa função viagem fechada. Aqui com a viagem fechada eu não consigo passar nenhum cartão de usuário, né? Não, aqui no momento já fechamos a viagem. A única coisa que dá para a gente ver aqui é, por exemplo, no status do operador. Tem resumo financeiro por viagem. O que é que ele te traz? Ele te traz por cada viagem a venda a bordo, a quantidade de passageiros que pagou no dinheiro, gratuidades. Tem os pessoal dos vários transportes, aquele integral, tem estudante, tem bilhete. Tudo isso aqui vem detalhado neste novo C-Cit. Aí nós fechamos, aí o que é que nós temos? Vamos voltar lá de novo, status do operador. Agora, resumo financeiro, é o que vai te trazer todos, tudo que foi feito durante, por exemplo, três viagens. Durante as três viagens que está aqui. Então está aqui. Durante as três viagens que foram feitas, as três dias de abordo, 36 passageiros pagando dinheiro, oito gratuidades, 35 vasos de transporte, né? Inteiro. E tem essas aqui que vai mostrando cada um detalhamente. Entendeu? E tem os bilhetes. E no total de tudo, vai dar 108. Só que na realidade, esse 108 aqui, está contando com a venda a bordo. Na realidade, no total exato, vai dar 105. Ah, sim. Ok? Aí onde que a gente, que somos agentes operadores dentro do ônibus, que a gente já tira aqui o total de tudo. O total de cartão, o total de dinheiro e a gratuidade. Somando tudo, igual o dinheiro. Por exemplo, tem um dinheiro aqui que está dando 145,80, mais 30 reais que a venda a bordo, vai dar 175,80, correto? Correto. É onde que a gente vai, vamos fazer a nossa, o nosso mapa final. Isso substitui aquele mapa de papel que vocês tinham que fazer? Não. Não substitui. Vocês ainda continuam fazendo aquele mapa de papel com todos os relatórios? Continuamos o nosso mapa de papel, igual está aqui. Esse aqui é o nosso resumo da nossa viagem. Ah, bacana. Igual está aqui. Vamos supor, por exemplo, 36 inteiras, 5, 8 gratuidades. Aí no caso aqui nós teremos que somar, aqui ó, 36 mais 5, 41, mais 17, mais 3. Que no final a gente vai achar o total de cartões. Ah, sim. Entendeu? E também a gente anotamos aqui a catraca final. Aqui a nossa catraca inicial. E vamos anotar aqui a catraca final. Um exemplo, viu? 16, 405. É onde nós vamos anotar aqui. Vamos tirar a diferença. É onde nós vamos achar aqui o 105 que eu te falei. Ah, tá. Entendeu? Onde nós vamos achar o 105. Ou seja, mesmo com toda essa modernidade, a figura do agente de borda ainda é necessária nos coletivos. É necessária. Por quê? Porque o motorista, o motorista já tem a função dele, que é uma função muito responsabilidade. Que tem que fixar no trânsito, olhar. Às vezes é muitas pessoas que interferem nas vias. O motorista tem que fazer umas freadas. O motorista tem que ficar muito atento. E isso, com a nossa ajuda, nós podemos auxiliar aqui na janela, em caso de vindo de outro veículo, dar uma parada, para ele entrar. Principalmente nos pontos cegos, né? Principalmente nos pontos cegos. E outra, mas também por causa dos passageiros. É uma agilidade na nossa viagem. Por quê? As pessoas entram rápido e chegam suas casas, seus destinos rápidos. Porque só o motorista vai atrasar a viagem, as pessoas vão chegar atrasadas. O motorista acaba se estressando muito mais, porque às vezes tem que voltar a trocar com certas notas altas. E isso acaba influenciando cada vez mais o estresse dos motoristas. Com nós, agentes a bordo, já é uma especulação a mais. Por que especulação a mais? Porque a gente ajuda o motorista. Não, às vezes, só dar o troco aqui. A gente ajuda a manusear o veículo. olhar quando o veículo vai sair daqui da estação para ir para as baias. Entendeu? E sem falar também do embarque e desembarque de cadeirantes. Embarque e desembarque, não é isso. Uma coisa que o senhor colocou muito bem aí. A gente tem que auxiliar. Entendeu? É porque sem vocês, o motorista é obrigado a estacionar o veículo, desembarcar, embarcar na porta traseira, para efetuar o embarque e desembarque do cadeirante, para depois voltar para o posto dele. E isso acaba atrasando muito mais a viagem ainda. Aí as pessoas não têm um tratamento como quer. Entendeu? Os passageiros ficam assim, a mercedam, sem querer, do estresse do motorista. Às vezes o motorista está estressado, às vezes a pessoa fala uma coisinha, e o mais ele acaba, como se diz, a pessoa fica nervosa no trabalho. Isso atrapalha muito o motorista. E diferente do que aparece na imprensa, hoje o sistema municipal de Belo Horizonte, ele é 100% de bilhetagem eletrônica, correto? Correto. O que não é 100% são os passageiros utilizarem a bilhetagem eletrônica, né? Que ainda deve ter o quê? Uns 30%, 40% de passageiros que pagam o dinheiro ainda? Tem. Muito mais. Por causa do tempo que é passageiro que faz recarga, mas não tem um dinheiro ali. Às vezes o passageiro quer andar mais seguro, o devido a muitas ondas de assalto, o ambiente que anda com o dinheiro no bolso, a pessoa anda com o cartão, vem cá, bom dia, boa tarde, boa noite, faz recarga, faz... Claro, nós vim cá, fazemos as recargas. Aqui até não dá para mostrar porque a viagem está fechada, entendeu? Se a viagem estivesse aberta, dá para fazer. Vamos mostrar mais detalhamente. Tranquilo. E com essa vinda deste novo C-City, para nós, agentes de bordo, ele vem, como se diz, uma solução rápida. Por que rápida? Às vezes, nos dá, a gente... Por exemplo, vamos sair atrasados, ou a gente está chegando a viagem atrasada, a gente já chega, já fecha a viagem, questão de 30 segundos, nem chega a isso. Muito mais prático que o modelo anterior. Muito mais prático que o modelo anterior. Aqui você chegou, ainda mais que o senhor já chegou aqui, você fez aqui, beleza, você abriu a viagem, ok? Deu saída PC, motoresco, pode ir embora. Pode ir embora, ok. Rapidinho nós já saímos. Nós saímos para fazer nossas viagens normal. A venda a bordo também é muito melhor, por causa de que? Não só além de a gente fazer a venda a bordo rápida, já mostra aqui para o passageiro, o total de passagem que ainda há no cartão. Mostra que foi feita a recarga. Ah, bacana. Assim como os outros C-City antigos. Os outros C-City antigos, eles são muito demorados. Você tem que esperar, olhar. E fora, tem ainda o sol, que atrapalha a visibilidade, de você olhar. É, igual a gente está aqui gravando, está dando um pouco de reflexo, mas está bem mais nítido do que no modelo anterior. Sim, bem mais nítido. A tendência é só melhorar. Com esse aqui, é melhor ainda. E um detalhe interessante em relação a esse cartão, que ele tem todas as informações do veículo, né? Do veículo, da empresa. O número do veículo. O número do veículo que a gente opera ele aqui. E fica, basicamente, aqui, no cartão. Aqui, quando o motorista está sozinho, ele tem que estar com ele no bolso. E se deixar aqui... Ah, ladrões e vândalos. Não é nem só ladrões e vândalos, não. Às vezes, é pessoas mesmo que... Maldosas. Maldosas, não tem vergonha na cara, vamos falar assim. Quem cai pega, acha vantagoso de subtrair da empresa, entendeu? Fazer alguma sacanagem, né? Fazer uma apropriação e débita. No mais que eu venho a fazer. Bacana. Outra coisa. Quanto tempo que já existe o bilhetagem eletrônica em Belo Horizonte? Eu falava... Cartão? É, cartão. Que vem substituindo o vale-transporte de papel. Olha, pelo que eu sei, isso já tem mais de 10 anos. Pelo que eu sei. Eu, geralmente, não andei muito ontem, apesar de ter meu perigo e tudo mais. Mas, pelo que eu sei, tem mais de 10 anos aí. Bacana. Muito obrigado pela sua participação. Aí, agora, ele ficou vermelho. Ele fica piscando vermelho. Ele fica piscando azul. O que significa essas duas cores? Ele fica que ele está em funcionamento. Ah, sim. Entendeu? Ele está em funcionamento. Isso aí, agora, você fica piscando, assim, igual os outros, o antigo, que tinha um verdinho e tinha um vermelhinho. Ah, sim. Entendeu? Aí, quando a venda a pessoa coloca o cartão aqui, aí, você põe, dá o vermelho aqui, aí, já mostra. Salve o suficiente. Ah, tá. Entendeu? Aí, aquele, associa, a pessoa coloca o cartão aqui, fica a traca liberada. Lembrando que, para quem ainda não pegou um coletivo, que ainda está com esse validador novo, para passar o cartão, o local de passar o cartão aqui na parte inferior, né? A parte de baixo. Tem muitos usuários ainda que não estão sabendo colocar os cartões. Eles chegam e colocam aqui. E acabam ganhando a tela, né? Isso. Aí, com a nossa auxígnia, João, eu vou te colocar aqui. Uhum. Entendeu? 16. Bacana. Muito obrigado, então, pela sua participação. Eu quero, quero ver, assim. Mostre para a gente, por favor. No processo de abrir, vamos abrir a viagem, nós, agentes de bordo, o local ainda está 16 e 13. Nós abrimos um minuto antes. Volta aqui, nós vamos abrir 16 e 14. Nós vamos só nos aguardar, que é lá, 16 e 14 nós abrimos a viagem. Assim que foi passado para mim, o treinamento que eu recebi de outros cobradores e agentes de bordo. Ah, sim. É porque não pode abrir antes, né? Se abrir antes, acaba gerando multa para todo mundo, né? Acontece uma vez ou outra, a gente sem querer, a gente pode abrir, mas só que quando você está aqui ainda não interfere, você está na plataforma ainda. Ah, sim. Isso não pode acontecer é sair antes. Você dá a entrada e sair antes e sair daqui, isso aí já gera muito. Aí, 16 e 14. Chegamos aos 16 e 14. Vamos abrir. Abrir a agitação do barrilho já facilita muito para nós. Agora, vamos esperar dar 16 e 15 para dar saída no PC, que é o ponto de controle. Lembrando que essa daqui é uma linha troncal da estação Barreiro. É a estação Barreiro. Quando vier o MOV, a operação vai ser a mesma? Quando se tornar a MOV, as linhas troncais daqui? Ou você acredita que seja diferente? Olha, até nesse exato momento, eu não pensei nisso ainda antes. Porque a única coisa que eu vi até agora, vou chegando nas tecnologias agora, é ir nesse novo C-Suite. Ah, sim. Tá bom? Esse exato mesmo. Agora esperando a 16 e 15, né? Acho interessante que vem aqui mostrando as estampas dos cartões BHBus que estão disponíveis hoje no mercado, né? Sim. É onde o usuário chega e se identifica, às vezes temos que chegar e mostre o cartão ótimo, mas a gente já tem a bolsa, ó, esse cartão não é bem, ó. Esse cartão aqui é só dragabuço. Bacana. 16 e 15. 16 e 15. Nós vamos dar a nossa saída PC. Fechou? Fechou. E tem isso aqui também, ó. Olha lá. Tem a venda à borda, nós fazemos a venda à borda, rapidinho, tá vendo? Vou colocar o cartão do usuário. Deu ok. Aí agora vem com o cartão, tem o cartão do usuário, vem aqui, coloca aqui, já dá. Aí realiza a recarga. E aparece aqui o saldo dele. Ah, bacana. Caso de acontecer alguma coisa no trânsito, temos isso aqui, ó, mais opções, registrar eventos, eventos de viagem, assalto, acidente, marrachamento, desvio, depredação, caso a vandalismo, tem mais opções, poluição, poluição com a vítima, atropelamento, entendeu? E por aí vai. Aí nós vamos voltar aqui, ó. Tem a outra aqui, ó. Esse aqui é o ponto de retorno. Quando nós chegamos no nosso final da linha lá, voltando, nós dá o nosso ponto de retorno. Só não vou fazer isso aqui agora, porque a gente tá no inicial. Iniciando. Entendeu? Sim. Aí no caso, pode ser. Muito obrigado, então. Bom trabalho e boa viagem. Até mais. E aí, galera, agora a gente tá aqui com o validado antigo. Esse daqui é um dos últimos ônibus que ainda tem dele. E provavelmente, quando vocês forem ver esse vídeo, daqui a alguns meses, já não vai ter mais. Esse daqui é a versão compacta dele, que antigamente ele tinha uma abertura aqui embaixo, onde que você inseria um cartão com chip. Esse cartão com chip era o cartão para as pessoas com deficiência, mobilidade reduzida. Essa abertura que tinha aqui embaixo, que lia o chip, ela foi substituída por essa câmera aqui em cima, da Tacom. Então aí, no momento que a pessoa coloca o cartão, a câmera já tira a foto da pessoa. E aí, fica desnecessária a opção, a leitura do chip. Aqui, como vocês podem observar, a tela dele é bem pequena. Então fica difícil de ver algumas informações. Diferente do novo, que já fica bem mais fácil. Aqui vocês podem observar, que ele está com viagem fechada, e agora o operador vai abrir viagem. Está 2 minutos ainda. 2 minutos ainda. É. E aí, acabou só isso? Não, tem a saída de PC no horário certo. Ah, tá. E lembrando que esse aparelho, ele ainda faz a recarga-bordo também. E aí, agora deu. Lembrando que a gente está aqui, um veículo que está na linha... Liberado para sair. Na linha 13. Brigadão. Alô, vai. Lembrando que a gente está aqui, numa linha alimentadora, que é a 308, aqui da Estação Barreiro. Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Curta, comente, compartilhe. Agradecer o pessoal da Paraense, que deu essa oportunidade de a gente estar fazendo esse vídeo sobre curiosidades, aqui do Sistema Municipal de Belo Horizonte. A máquina, como vocês viram, ela é bastante limitada em relação à operação nela. A mais nova, vocês podem verificar no nosso vídeo anterior, que ela é bem mais fácil de você operar. E ela tem muito mais funções do que essa antiga. E vocês aí de Belo Horizonte? Não precisam se preocupar. Pois não é porque a máquina mudou que vocês precisam trocar de cartão. Ela ainda continua utilizando o mesmo cartão Vegabus normal. Inclusive, estou até com o meu aqui. Estou até com o meu cartão aqui, que eu não precisei trocar. Aqui, ó. Meu cartão Vegabus aqui. Lembre-se, você que vem aqui a Belo Horizonte, adquira seu cartão Vegabus para poder realizar a sua integração entre as linhas alimentadoras e troncais e até mesmo entre as outras linhas que tem aqui no Sistema Municipal, como as circulares, as linhas bairro a bairro, as linhas radiais. Então, espero que vocês tenham gostado. Mandar um abraço para o pessoal aí que está lá no grupo lá do WhatsApp. Fãs do canal. Mandar um abraço para todo mundo. E obrigado pela participação de vocês, galera. Fui!